Jornal da Manhã. Juvenal ou repórter. Oferecimento R.A. Viagens, com linhas para Goiânia, Imperatriz, Marabai, Parauapebas, ônibus semi leito e leito com wi-fi e água mineral. Alugamos ônibus para turismo. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos. Rony Pablo Souza da Silva, de vinte e três anos, a Pamela Beatriz, como gostava de ser chamada, foi baleada quando participava do curso na Avenida Raul Lopes. No dia trinta de janeiro, as pressas foi levada para o HUT. Durante três meses permaneceu na UTI, não resistiu. Durante a madrugada, faleceu. O corpo está sendo aguardado aqui na rua Braz Honório, na Santa Maria da Codip. Familiares e amigos quase não acreditam no que está acontecendo. Será velado aqui na casa da mãe. Número vinte e sete quarenta aqui da Santa Maria da Codip. Nesse momento o corpo chega ao endereço onde será velado. A gente observa familiares, a mãe, o caixão está sendo retirado aqui do veículo da funerária. A mãe realmente muito abalada, não é para menos. Aqui, olha, momento de muita tristeza, muita tristeza, muita comoção. Na chegada do corpo da Pâmela, aqui na rua Braz Honório, onde será velado, como disse. A mãe sendo amparada ali por familiares e amigos, mas olha, o corpo está chegando nesse momento. Será velado durante todo o dia e noite. Amanhã, possivelmente bem cedo, será sepultado aqui na região da grande Santa Maria da Codip. Permaneceu três meses internado no HUT. Infelizmente, na madrugada de hoje, não resistiu e veio a óbito. Qual é a sensação de saber que quem atirou, ou seja, quem matou ainda está em liberdade? Bom, como eu havia dito anteriormente aqui, é esperar a justiça de Deus para que seja feita, não é? Como é que eu posso estar dizendo? Eu não vou desejar mal, porque foi acidental. Muitas dizem que não foi, mas é assim, não é querendo culpá-la ou julgá-la, mas como é que eu posso estar dizendo agora, que é sujo que a justiça seja feita. Quem atirou é menor de idade, tem apenas 17 anos. Era amiga da Pâmela, amiga de vocês? Sim, amiga dela. Sim, era amiga de dormir juntas, estavam praticamente até quase morando juntas também. Aí, mas como é que eu posso estar dizendo agora? Eu não vou culpar, julgar nem nada quem sou eu, mas com a via de que a justiça seja feita.